Olá, meus amores! Tudo certinho com vocês? Aqui comigo está assim na mais perfeita paz e espero que vocês tenham um dia cheio de doces, alegrias, com muita coisa boa, bem recheadinho mesmo de coisas ótimas para poder lembrar depois, né? Então, sejam bem-vindos a mais uma aula. Aqui é a professora Rosa Ivânia. Como vocês sabem, eu trabalho com a disciplina Geografia e hoje é a nossa aula do sexto ano, a aula três. Aqui do meu lado nós temos, né, Cristiane, a nossa empérquete, né, de hoje e eu vou me autodescrever, né? Eu sou uma mulher negra, dos cabelos curtos, na altura do ombro, né? Eu uso um óculos vermelho, estou trazendo uma blusinha verde, um jaleco branco, atrás de mim tem a logomarca da Prefeitura de Feira de Santana e da Secretaria de Educação do município, além da frase Caminhos, né, da Educação. Então, como eu já falei, sejam bem-vindos a essa nova aula da gente, né? Bom, qual será o tema, né, da aula de hoje, né? Já falamos tantas coisas legais, desde, né, o semestre passado que eu tô aqui com vocês, a gente, né, falando sobre os mais diversos temas, como paisagem, falando sobre Feira de Santana, né, a nossa cidade maravilhosa, várias características, né, da nossa cidade. Então, né, hoje nós vamos continuar esse assunto de geografia, no qual, né, nós vamos estar falando sobre o trabalho e a transformação desse espaço, porque vocês, né, já aprenderam que o espaço geográfico é esse espaço de vivência mesmo do homem, onde ele tá todo dia aí transformando, retransformando, e ele transforma esse espaço com o seu trabalho, né, à medida que o homem vai desenvolvendo coisas, né, baseado nas necessidades, ele vai transformando esse espaço. E a gente percebeu também, já estudamos, né, as paisagens, que essas paisagens, horas lindas, né, cheio de coisas pra gente sentir, embora dizer assim, né, aquela paz, aquela maravilha, aquele relaxamento, né, lembrar também, né, do nosso espacinho ali, mas também tem aquelas paisagens que, infelizmente, né, não tem coisas tão boas assim, mas que fazem parte das diversas paisagens, como uma área de queimada, uma área de um lixão, né, uma área que você tem ali uma degradação ambiental ou que sofreu, né, algum tipo de acidente, como no caso, né, o da barragem de Brumadinho, que também vão formar paisagens que também é o espaço geográfico e que, diga-se de passagem, né, aquela, aquele acidente foi fruto do trabalho humano, porque construir barragem não é coisa da natureza, né, e aí a gente tem essas paisagens das mais belas, que recordam coisas maravilhosas, até essas paisagens não tão bonitas assim, que também fomos nós quem construímos. Então, vamos falar sobre isso hoje, né, como esse trabalho humano transforma esse espaço de vivência do homem. À medida que a gente vai tendo necessidade de uma determinada coisa, a gente vai trabalhando, vai conseguindo isso e as paisagens, elas vão se modificando ao longo do tempo, né. Vamos lá. Bom, o trabalho humano transforma o espaço geográfico, como eu acabei de dizer para vocês, cria paisagens e determina as diferenças na qualidade de vida. Essa parte da transformação do espaço, acho que já ficou entendido, né, na introdução do assunto, né. Mas determina a qualidade de vida da gente. Verdade. Se você vive em um lugar onde tem muitas indústrias, a poluição é muito alta. E aí, e não tem aquele cuidado, né, como é o ambiente, a poluição é muito alta. A qualidade do ar é terrível. E a gente precisa respirar. E aí, o ar poluído, o ar poluído carregado faz com que nós tenhamos uma dificuldade de respirar. Algumas pessoas apresentam problemas respiratórios. A própria luminosidade do dia, ela é transformada. Então, o homem, com as suas atividades, que algumas geram mais impactos, outras menos impacto, ainda assim a gente determina a qualidade de vida que a gente vai ter ali. Um centro urbano, por exemplo, a quantidade de vias faz com que tenham muitos carros. Aí você tem o ronco dos motores, tem as buzinas, a própria poluição dos carros. Faz diferença, por exemplo, com quem mora lá no campo, que as atividades agrícolas, elas impactam também, né, o ambiente. Mas você não percebe tanto assim o barulho, a alteração, né, da própria agitação da cidade ali. Então, eu tenho uma qualidade de vida melhor, quem vive, né, nos espaços rurais, do que quem vive nas cidades com essa agitação, com toda essa questão do horário, essa questão, né, de ter que pegar transporte, de ficar em trânsito. Isso tudo vai mudando a qualidade de vida da gente. E você que vive num lugar, por exemplo, né, que as vias são mais largas, tem mais árvores, né, que tem uma certa infraestrutura, tem também uma qualidade de vida diferente daquele ali que está constantemente, por exemplo, com o risco de desabamento, né, porque o local, por mais simplesinho, até o mais sofisticado que seja, como vocês já aprenderam, gera um certo, digamos assim, uma certa identidade, um certo apego ao meu lugar. Independente de eu achar bom ou ruim, eu não tenho nada a ver com a pessoa. A pessoa é que cria essa identidade, a própria pessoa que vive num lugar é que cria essa identidade, que cria esse vínculo, que convive com a comunidade, e você todo dia vê aquele vizinho, vê aquele seu amigo, vai para a escola junto, brinca na rua junto, você cria aquela identidade ali, não importando, né, digamos assim, a diferença social desse espaço aí. Então a gente cria esses vínculos. E essas diferenças, elas impactam, elas interferem diretamente na qualidade de vida que a gente tem, né. Vamos lá, para o próximo slide. Bom, mas quando é que começou esse negócio, né, de mudar, de, digamos assim, né, de transformar esse espaço? Desde quando o homem chegou aí? Claro que a natureza também transforma o espaço, Mas hoje nós vamos falar especificamente, né, do trabalho humano, né, na transformação desse espaço, né, da ação humana na transformação desse espaço. Aí desde lá os períodos pré-histórico, que o homem começou a interferir nas paisagens, a mudar essas paisagens. É claro que lá no período da pré-história, a mudança era pouca, até na produção mesmo de espaços, porque eram povos mais, digamos assim, que coletavam, né, povos que caçavam. Não tinha aquela questão da agricultura, né, do sedentarismo, como a gente tem hoje. Aí era uma coisa muito simples, eles não interferiam tanto assim na natureza. Até a geração de lixo também era quase que praticamente nenhuma, porque eram elementos naturais que depois se incorporavam ali ao ambiente novamente, virava até adubo, bora dizer assim, né. Então o processo de humanização das paisagens vem se modificando ao longo do tempo. À medida que esse homem evoluiu, né, que... Há um exemplo, né, uma coisa que fez parte da história do... Fez não, faz parte da história do homem e que modificou muito, foi a questão do fogo. A partir do momento que o homem descobriu o fogo, que ele podia assar, né, alguns tipos de carne, ele mudou também a sua forma de lidar com outros animais. E aí começou a caçar animais maiores, a partir daí, né, já podia preparar essa carne, assar essa carne, poder comer com mais tranquilidade. Além de mudar também a estrutura humana, também começamos a mudar o espaço. A partir daí, com a agricultura, já começamos a precisar desmatar algumas áreas para poder, né, cultivar esses diversos tipos de alimentos aí. A partir desse momento que o homem começou a plantar, que o homem começou a criar animais, que o homem começou a mudar seus hábitos alimentares, as necessidades só começaram a aumentar, elas não foram diminuindo. E até chegar nesse consumo que a gente tem hoje, né, de produtos industrializados, que aí é um salto que a gente vai dar. Com o advento da industrialização, foi que praticamente se mudou muita coisa, porque até a gente tem a industrialização, o homem, ele vivia no campo, né, e depois da industrialização ele passou a viver mais em cidades. E aí a própria estrutura de moradia mudou, já não eram mais aquelas fazendas, aquelas grandes áreas, já eram áreas mais reduzidas, justamente só pelo fato mesmo de oferecer algum conforto ali para a pessoa viver na cidade e não precisar mais ter grandes áreas para poder plantar. Bom, aí eu mostrei, estou mostrando para vocês, né, algumas características de um espaço de 1758, onde a gente já tem construções, né, mas predomina ainda a grande quantidade dos elementos naturais, né. Os lugares e seus usos mudam com o tempo e as necessidades da sociedade. Então, a partir, né, do tempo vai tendo as transformações, e essas transformações, elas são sempre, né, voltadas para a questão da necessidade da cidade, da sociedade, desculpa. Aqui a gente já tem algumas construções, essa construção aqui permaneceu, ó, em todos os tempos, ó, desde 1758 até 1988, que é a data dessa imagem, essa construção aqui da igreja, ela persiste, né, essas construções aqui, né, dessa pontinha, desses arquinhos que a gente tem aqui, também está vendo, elas persistem, né, até hoje, mas vejam que essa área aqui, né, que é considerada uma área natural aqui, pouco modificada, vamos botar assim, ela fica totalmente modificada com as construções, e depois essas construções cedem lugar a outras construções, né, e as vias aparecem e dá uma mudança, é uma imagem do mesmo local, só para vocês perceberem como a evolução humana, né, do trabalho humano, ele vai modificando os espaços. Aqui tem a questão do fogo também, né, para chamar aqui aí, desde o advento, né, do fogo, a gente já vem modificando muitas coisas até chegar nessa parte aí das construções, já bastante desenvolvidas, né, que é o famoso concreto armado, que naquela época, bora dizer assim, 1758, a gente não observava tanto assim. Aqui eu trouxe essa mesma ideia, né, da tela passada, mas, da tela anterior, mas para a gente prestar atenção um pouco da nossa cidade. Eu peguei três imagens, né, referente à mesma avenida, é uma avenida importante, uma avenida conhecida, né, aqui em Feira de Santana, que é a Avenida Senhor dos Passos, e aí a gente nota como é que ela era antes e como ela foi evoluindo, né, ainda tinha aquele canteiro central aqui, né, com as árvores e tudo, aqui o passo municipal, né, a prefeitura, aqui a gente também, ó, vai observar, aqui a prefeitura está aqui, ó, desse lado aqui, é um outro lado de visão da foto, e aqui a Igreja Senhor dos Passos, aqui, e a gente aqui, a Avenida, ó, notem que até aqui era mais o povo andando, né, aqui agora a gente já tem vários automóveis, o canteiro central já não existe mais, né, e hoje até esse pedacinho que ainda tem, que ainda perdura aqui, né, já não existe também mais isso, é espaço totalmente, né, já tirado esses canteiros, e o lugar das residências foi cedendo às lojas que a gente tem, aqui a igreja, né, Senhor dos Passos, né, aqui nesse pedacinho, e você está vendo aí a Avenida totalmente tomadinha de lojas. Hoje você não observa mais nenhum casarão, né, nessa Avenida, a gente, né, tudo loja tomada, de ponta a ponta você só vai observar lojas. Então perceba que a evolução, né, de um ano, assim, do trabalho humano vai construindo, isso foi até na nossa própria cidade. Eu poderia até ter colocado uma foto na qual também a gente tem uma atividade econômica aqui, dia de segunda-feira, que era a Feira Livre, né, nesse espaço aí que também durou durante muito tempo, mas que agora, né, a gente está vendo aí que é tudo ligado mesmo ao comércio e serviços aí dessa região. Bom, então, como as atividades humanas transformam esse espaço? Que é a prota o tempo todo, falando que as atividades humanas, de acordo com as necessidades, transformam o espaço. Como é que é isso? Em primeiro lugar, vamos entender quais são, né, essas atividades humanas. Nós temos as atividades mais voltadas, vamos dizer assim, né, para as áreas rurais, como a agricultura, a pecuária, né, então essas atividades aí, ao longo do tempo, elas foram favorecendo ao surgimento de matérias-primas, e essas matérias-primas, elas iam o quê? Alimentar a indústria, alimentar também a população de modo geral. Houve também o advento da ciência, né, e essa ciência, ela aplicou técnicas à agricultura, que hoje produz totalmente diferente, né, aplica técnicas também na criação de animais, as técnicas na indústria, né, para produzir os mais diversos tipos de produtos, sejam eles, né, desde aqueles mais simples até os produtos mais complexos. Hoje a gente tem um desenvolvimento tecnológico, tem um estudo científico até para poder fazer as coisas, né, e também a questão das comunicações. Essas comunicações, elas tornaram, digamos assim, as técnicas mais acessíveis, porque a gente podia trocar informações de um espaço com outro, e também as relações comerciais, elas foram se afunilando por conta desses processos, né, ligados à comunicação. Hoje a compra e venda de mercadorias, ela acontece com muita naturalidade, né, usando os espaços da internet, às vezes você não tem nenhum contato com o vendedor e nem com o comprador, e aí sucessivamente as transações acontecem do mesmo jeito. Às vezes a gente não consegue, às vezes até as transações bancárias, você nem pega, né, no dinheiro em si, você faz lá todo o processo virtualmente, usando aí os mais diversos tipos de aplicativos que a gente tem. Então, à medida que o homem, ele foi aprimorando, foi melhorando suas técnicas, foi melhorando as tecnologias, né, empregadas aí também, e foi, digamos assim, afunilando essas formas de se relacionar, e as atividades, né, cada dia que passa mais diversificada, os produtos também cada vez mais diversificados, hoje tem produto, aparelho, tem para tudo, entendeu? Então, na realidade, a gente mudou muito nossa forma de lidar com o outro e lidar também com os espaços. E aí a nossa casa também se modernizou, né, tudo hoje é ligado às tecnologias, e a gente vai tendo, vai convivendo com espaços não tão transformados assim e espaços totalmente transformados, com técnicas não tão avançadas e técnicas altamente avançadas. A gente convive, né, com essas duas situações aí. E a partir daí, essas atividades vão transformando o espaço. Bom, mas aí a gente tem, infelizmente, né, a depender das técnicas, do trabalho que a pessoa tem, da função da cidade, da função ali daquele próprio país, a gente passa a observar uma divisão do trabalho e as desigualdades, elas aparecem. Então, nós percebemos que existem cidades mais urbanizadas, mais industrializadas, mais ricas, né, de modo geral, e você percebe na própria infraestrutura da cidade. Mesmo que não seja tão tecnológica assim, que sejam cidades mais básicas, né, mais, digamos assim, ou comum mesmo, né, de prédios, casas, apartamentos e tal, você percebe que ela tem um certo desenvolvimento por conta, às vezes, até das atividades econômicas que tem lá. Mas também existem algumas cidades que, infelizmente, quando você olha as construções, você já percebe que tem uma desigualdade. Em um canto eu vou ter uma infraestrutura de transporte, de comunicação, de energia, de tudo melhor, até a opção de emprego melhor do que outros cantos, que, às vezes, você vai perceber que não tem nem, digamos assim, saneamento básico, faltam infraestrutura, não tem nem ruas, a coisa foi crescendo assim desordenadamente. E aí a gente vai perceber essas desigualdades mesmo. E isso tem a ver também com o trabalho, porque, à medida que você desenvolve um trabalho que tem uma remuneração melhor, que tem, vamos dizer assim, mais recursos, você também vai melhorando a sua qualidade de vida. E, infelizmente, essa divisão do trabalho e essas desigualdades também geram pessoas que ganham muito e pessoas que não ganham nada. E isso se reflete nas paisagens. a gente percebe muito bem o local onde as pessoas têm um padrão de vida melhor e o local onde o padrão de vida é mais, digamos assim, é mais ligado ao padrão de vida um pouco mais baixo. E aí, consequentemente, as construções, as ruas, a infraestrutura, a própria ideia de construção do lugar, principalmente quando ele não é ordenado, como é o caso da imagem aí, porque às vezes tem lugares mais simples de baixa renda, mas que foi estruturado com ruas, com as casas, tudo direitinho. E tem outros que são construções espontâneas, que é como nós estamos observando na imagem. Bom, aí dentro dessa desigualdade, agora só para você enxergar a cidade como um todo, primeiro eu falei de cidades, a diferença é que algumas cidades são mais ricas, outras cidades são, digamos assim, mais pobres, algumas cidades apresentam infraestrutura ótima, outras apresentam muitas deficiências na infraestrutura. Nós também temos essa desigualdade dentro da mesma cidade. Eu não preciso, em alguns casos, como é o caso que a gente está observando, aí eu não preciso sair nem da cidade. E aí eu já observo que tem cantos que têm um desenvolvimento, e é considerado mais luxuosos até, e tem cantos que, infelizmente, a sociedade passa por muitos problemas relacionados à falta de água, à falta de luz, à violência, moradias precárias, às vezes ainda sofrem até com as enchentes, sofrem também com problemas de deslizamentos. Então, uma série de coisas aí que a gente percebe. Então, o trabalho humano gera essas desigualdades também nos espaços urbanos. Percebam que a natureza sofre impacto de todas as formas, ou nas áreas bastante desenvolvidas, ou nas áreas não tão desenvolvidas assim, e o impacto da natureza sempre ocorre. E aí você vê nitidamente a divisão de classes, as desigualdades sociais junto com isso. E isso acontece justamente por conta do capitalismo. No capitalismo, as desigualdades de funções e as desigualdades salariais geram isso aí que a gente tem. Então, existem funções que os salários são muito altos e outras funções que o salário fica bem, digamos assim, beirando o mínimo, e aí você tem que escolher ou entre, digamos assim, coisas do tipo locais mais luxuosos para morar ou comer. E é claro que a necessidade básica do comer ela vai imperar aí, né? O comer, o se transportar, o se vestir, que são necessidades mais básicas, você vai dar prioridade primeiro. E aí geram essas situações aí que a gente vai ver também, por conta dessa concentração de renda que a gente tem no nosso país. Então, com tanta transformação assim, como é que fica o ambiente? Como é que fica a natureza? É o que a gente vai ver agora, né? Vocês já viram nas outras imagens ali que para o homem construir esse espaço dele aí, ele precisa alterar totalmente os espaços onde ele ocupa. Então, vamos entender os espaços marinhos. A gente cresceu, a gente está totalmente em uma sociedade industrializada e a gente tem um consumo exagerado ou um consumo alto das coisas. Para que eu tenha essa indústria funcionando, eu preciso de matéria-prima. Essa matéria-prima eu tiro de onde? Da natureza, né? Não importa se é o ferro, não importa se é o látex, não importa se é a própria água na geração de energia, eu tiro da natureza. Mas, esse consumo, ele precisa ter uma certa consciência e às vezes a gente não tem. E um deles, um exemplo deles, é a questão do descarte incorreto, né? Desses materiais sólidos, o famoso lixo. E que boa parte deles vão parar nos oceanos, né? Nos meios aquáticos de modo geral. E os animais marinhos, eles sofrem esse impacto primeiro, porque eles entendem que tudo que está lá no mar é comida e aí ele vai comer, e muitas vezes é plástico. Agora mesmo, está passando uma série de reportagens nos canais que trabalham, voltados para essa parte do meio ambiente, de animais que estão ficando presos nas máscaras, né? Já quem está vivendo esse momento agora de covid. E aí o descarte das máscaras com os elásticos, estão prendendo nos pássaros, né? Estão prendendo nos animais marinhos. E alguns deles também ainda comem. Vocês estão vendo aí a grande quantidade de garrafa PET, né? Jogada aí no mar. Então, é extremamente danoso. E a gente sabe que o plástico demora muito tempo, né? Na natureza para se decompor. Então, os meios marinhos, né? Os espaços aquáticos de modo geral, eles estão sofrendo muito com essa questão, né? Da poluição ambiental. A gente tem também, através das indústrias, dos carros, das queimagens, uma série de coisas, a poluição atmosférica é que a gente lança uma grande quantidade de gases tóxicos, né? De gases nocivos que aumentam até a quantidade de calor, né? Gases de efeito estufa que aumentam a quantidade de calor na natureza. Então, para que a gente tenha esse trabalho voltado para a indústria, a gente precisa que essas indústrias sejam alimentadas com algum tipo de fonte de energia. E, às vezes, essas fontes de energia, elas são altamente poluentes e algumas dessas indústrias não têm filtros, né? Para jogar o mínimo possível desses produtos poluentes na natureza. E, às vezes, joga mesmo do jeito que está lá e gera um ar completamente pesado. Vocês estão vendo? Chega até um meio assim, né? Acinzentado. É um ar totalmente pesado. Imaginem quem vive nesses espaços para poder estar respirando, né? As crianças, os adultos também que já têm problemas respiratórios, como deve ser difícil viver aí. Porque, na realidade, as pessoas precisam trabalhar e, infelizmente, a maioria delas trabalha em áreas, né? Com essa péssima qualidade de ar que vai gerar, vai impactar na qualidade de vida como eu já havia dito anteriormente. Então, vocês precisam entender que a gente tem que consumir com sabedoria, com racionalidade. Porque, cada vez que a gente vai quebrando as coisas ou que vai trocando as coisas funcionando ainda, a gente exige que a natureza forneça mais matéria-prima para essas indústrias e aí elas continuam atuando até porque o progresso, a própria indústria do consumo faz com que a gente consuma coisas às vezes até que a gente não estava precisando tanto assim. Mas a propaganda diz que a gente estava e se a gente não pensa direito naquilo, acaba comprando mesmo, cedendo os apelos da indústria. Bom, continuando, a gente tem, né, que é quase que ligado um processo no outro, a gente tem a grande produção de resíduos sólidos que a gente vai usando, vai quebrando, vai deteriorando, né? e a gente descarta às vezes no lixo comum ou no meio da rua sem ter aquela preocupação de olhar, porque alguns produtos eles são recicláveis e no nosso país, chamando atenção, né, para o Brasil especificamente, a gente recicla pouco, a gente não recicla nem 10% do lixo que a gente produz. E, consequentemente, o resto disso tem que ser jogado aonde? A céu aberto, na natureza, e vai contaminando o solo, contamina o lençol freático, consequentemente, vem as chuvas, vão contaminar também os mananciais hídricos, né, como os rios próximos, é um, bora dizer assim, um efeito cascata, sem falar que contamina às vezes até as pessoas que vivem de catar esses materiais para o processo de reciclagem, uma vez que a gente mistura remédio, mistura, né, baterias, mistura líquidos, né, corrosivos, uma série de coisas que a gente joga com plástico, com material orgânico, é uma celeuma lá. E a gente chega, bota tudo no saquinho, aí vem lá o caminhão do lixo, leva, joga lá no lixão e aí já vai aumentando. E isso quando a gente também não descarta ele, né, de qualquer forma no meio da rua. Que aí já gera a questão de saúde pública também, que às vezes até junta água, vem a questão da dengue, da chikungunya, né, uma série de coisas. É um, bora dizer assim, um efeito cascata de problemas você, né, descartar esse lixo em qualquer lugar, sem nenhuma preocupação com a gente e as sociedades, bora dizer assim, né, futuras que vão vir. Outro problema são as queimadas, né, algumas queimadas, elas ocorrem de forma natural, mas hoje aqui nós estamos nos referindo àquelas queimadas provocadas, que são práticas que alguns agricultores utilizam, né, para queimar a mata nativa, às vezes, ou até mesmo para limpar o pasto e que acabam, digamos assim, além de aumentar, né, o efeito estufa, ainda tem a questão de que matam, às vezes, até, que queima, às vezes, até, a mata nativa que tem, né, naquele lugar que está ali. Então, a gente precisa rever essa questão das queimadas e, principalmente, se elas ocorrerem, né, em áreas como a floresta amazônica que vai interferir também na formação, né, dos rios voadores que são o processo de evaporação que formam as nuvens e que depois vão chover nos leitos dos rios. Olha o caso da escassez de água, né, que a gente está tendo agora por conta dessas queimadas todas que já tivemos antes. É como eu disse, você mexe na natureza, a natureza devolve com muita de você veemência isso. Bom, chegou agora, né, a nossa hora da revisão e o que nós vimos hoje? Nós vimos que o homem, lá desde o período, né, pré-histórico, ele vem alterando a natureza. Claro que lá no período pré-histórico eram coisas mais simples, né, atividades mais simples e a alteração era pouca, o impacto era pouco. A partir do momento que o homem, ele foi se sedentarizando, né, quando ele começou a criar animais, a plantar as coisas, ele começou a ter uma certa necessidade de mais espaço, começando o processo de desmatamento, o processo de compactação dos solos, né, com a criação dos animais, abrindo aquelas clareiras, começamos a interferir também na quantidade de chuva, e aí, com o advento da industrialização, começamos a jogar uma série de poluentes, né, na atmosfera, mudando muito as temperaturas no planeta e mudando também o ar que a gente respira no planeta, com a questão, né, dos transportes que também evoluíram, então tudo isso juntou um pacote para que essas paisagens, elas mudassem totalmente, e o que antes a gente tinha, grandes áreas de florestas, poucas áreas ali modificadas, passamos a ter agora grandes áreas urbanas, com creto armado o tempo todo, formando às vezes até ilhas de calor, né, para quem não sabe muito direito isso, é aquela temperatura que muda às vezes no centro da cidade, justamente pelo fato do solo, ele está impermeabilizado lá com os asfaltos e tudo, e o calor fica mais centrado ali. Então, gente, essa foi, né, a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha, né, compreendido tudo, se ficou com alguma duvidazinha, corre, vai lá no canal e assistir ela novamente. E eu convido vocês, né, para as nossas próximas aulas. Um beijo no coração de todos e tenham um excelente dia.